Dizem que o tempo tudo vai mudar Então venham me dizer Que devo fazer pra esquecer Oh, errou! Oh, errou! Oh, errou! Oh, errou! Então procurei em outro alguém O que vi só em você Mas eu nunca encontrei Afastar você de mim Sei que não vou conseguir O que fazer pra esquecer Vivo tão só Só você não vê Tenho amor Muito amor Pra lhe dar O que fazer pra esquecer? O que fazer pra esquecer? O que fazer pra esquecer? Oh, errou! Oh, errou! Oh, errou! Oh, errou! Que fazer pra esquecer? Que fazer pra esquecer Que fazer pra esquecer